Minha amiga, minha estrela, minha cúmplice, conhecendo o teatro, fiquei encantado com aquela atriz no potencial quando teve que fazer o da Furacão. Foi difícil, porque ninguém acreditava que ela fosse capaz, mas nós sabíamos que ela seria, ela e eu. E a gente conseguiu fazer o da Furacão em 90 dias, ela só tinha 90 dias de liberação para fazer esse trabalho na Globo. Mas foi lindo esse trabalho, foi definitivo na minha vida e muito na vida dela também. E a Ana é uma atriz muito especial, ela é uma pessoa muito talentosa, muito sensível, muito bela, tem uma voz encantadora, fundamental, arma para um ator, inicialmente raro, um ator jovem, e ela tem uma disciplina, uma vontade de fazer, uma paixão que é encantadora. Essa paixão vai levar a Ana longe, muito longe. Eu acho que você tem que fazer a Ana é isso, encontrar grandes personagens, grandes diretores e cúmplices, treinadores, orientadores, que contigo, com esse grande talento que você tem, e eu acho que vocês vão fazer coisas lindas. Os maiores, vem aí, eu aguardo, vem lá, o ar. Arquivo Confidencial Histórias de Ana Paula Lózio. Passaram um filme da tua vida, ela tá vendo? Tem gente que eu não via fazer um templo, uma tia santa, imagina, de primeira professora. Tá vendo? Você foi boa no outro? Fui. Não? Fui. Português e histórias e tudo? De, de... eu era melhor de história, era o que eu mais gostava. Matemática você fugia? Eu gostava. Eu gostava de matemática. Nunca ia à aula, mas eu gostava dessa tal de matemática. Não, eu ia sempre à aula. As provas não eram das melhores, mas eu ia. Você sempre marcava foto no dia de aula em matemática. Parabéns, eu sei. O professor de matemática, qual o nome dele? Não lembro, tá bem, tá certo. Então, assim, a atenção. Olha agora, o perseguido. Bom, eu e a Ana, desde pequenos, nós sempre fomos muito lindos, né? Aquela coisa, família, sempre muito linda. E aconteciam aquelas eventuais brilhas de irmãos, né? E eu me lembro que nós fazíamos karatê, e quando a gente chegava em casa, ela falava pra mim, vamos dar uma treinadinha. E a gente ficava ali treinando um pouquinho, eu sempre pegava ela de jeito, né? E um dia, acho que ela quis descontar de mim, e ela me acertou no chute bem dado, assim, não caí no chão. Eu falei pra ela, Ana, assim, você não vai ter sobrinhas, né? Tudo isso, e com o tempo nosso, com o trabalho dela, assim, a gente foi se distanciando, a convivência e tal. E, então, quando a gente se viu, sempre aquele grude de irmãos que não se vê faz tempo. E eu me lembro de uma coisa legal, que foi quando ela se mudou pro Rio, que eu fui junto com ela de carro, a gente pôde pra levar as coisas dela, e a gente pôde passar, assim, um bom tempo juntos, como há tempos a gente não passava, né? E isso foi muito legal pra nós dois estarmos ali juntos, convivendo. E, Ana, eu queria te dizer que você é uma super irmã, assim, não só pelo sucesso que você faz, que, claro, deixa a família toda orgulhosa, mas pela pessoa que você sempre foi e continua sendo, independente do seu trabalho, de qualquer coisa, você sempre foi essa pessoa bonita, por dentro e por fora, muito amiga de todos nós, e nós te amamos. Olha aí, meu. Parou aí, o irmão preferido. É, esse é o preferido mesmo. É mesmo, né? Vamos contratar essa fé, esse é o nosso Zeca Camargo. Você viu a pinta dele, não? É o Zeca Camargo Arósio. Na parte, você viu a pinta do No Limite. Então, vamos fazer com ele o passando dos limites. Depois de tudo que ele sofreu na mão da irmã, ele é o cara ideal pra apresentar esse negócio aí. O programa Safari, Selva Amazônica, Selva Africana. O teu irmão participa da tua vida? É... Não se parou só, você é teu irmão, não, hein? Opa! Ele... Ah, ele é um, assim, ele é um menino que até pela pouca idade dele, ele tá com 21 anos, e tem uma cabeça fantástica. Às vezes eu me espanto com ele, sabe? Das coisas que, quando a gente veio pro Rio de Janeiro, e a gente pôde passar esse tempinho juntos, ele falava algumas coisas pra mim que eu falava, caramba, é... é um homem, sabe? É engraçado, porque eu sou irmã mais velha, a gente costuma ser... a sempre ver ele como uma criancinha, né? Aquele molequinho que chorava, que beava. E ele, não, ele tá um homem, assim, e tá um homem... e tá ficando um homem, além de lindo, um homem maravilhoso. E é muito bom ver isso, ver esse crescimento, né, das pessoas. Eu fico bastante orgulhosa dele. Ele tem uma banda, canta pra caramba. Então, já podei fazer ele aqui. Maravilha. Vou trazer. Essa é a irmã do Marcos, a gloriosa Ana Paula Arósio, abrindo o coração e mostrando toda a vida pra galera aqui. E, sem dúvida alguma, por trás desse sucesso, desde os 12 anos de idade, seja como modelo, seja como atriz, em franca ascensão, ela que está, eu repito, ao lado do maridão Marcos Palmeira, posso, não estou porção da parada pra pegar uma festa aqui, ó. O do Teatro Lebron, na sala Marília Pera, com o dinheiro secreto de Adão e Eva. Agora, nessa história de Ana Paula Arósio, sem dúvida alguma, depois a gente vai mostrar aqui as pessoas importantes na formação, na educação, na participação ativa da vida dela, sem dúvida alguma, os culpados. Pode olhar pra ela, Mariana. A Ana Paula nasceu em São Paulo, numa noite muito fria. Ela, desde pequenininha, sempre foi uma criança muito dócil, meiga, carinhosa. Eu pretendia que a Paula estudasse medicina, né? Ela tem um lado de querer ajudar as pessoas, né? Como toda criança, a gente procura educar, mostrando o lado bom do mundo. É o coração ou o lado bom das pessoas? O sentido de bondade. Entrar aqui na boneca, abrir a boneca, era pra procurar o lado bom da boneca, que era o coração da boneca. Ela ficou e não achava o coração da boneca. E ela ficou chateada porque não achou o coração, então a boneca não tinha o lado bom, que a gente dizia que as pessoas têm. Numa das viagens que eu fiz junto com a Ana Paula pro Japão, teve uma passagem, nós estávamos num... num pátio onde tinha... ficavam grupos de jovens se apresentando e nessa ocasião chegou um sheik com o seu tradutor do lado. E eles começaram a conversar e eu olhava pra Ana Paula, olhava pra mim e o rapaz em espanhol começou a me falar que ele gostaria de comprar a Ana Paula e ele estava me oferecendo camelos e barris de petróleo. Eu fiquei meio assim, né, achando que era brincadeira, isso e aquilo, mas vi que realmente era sério. E na hora que ele falou que pagaria tantos barris de petróleo, eu olhei pra Ana Paula e falei, poxa filha, quanto será que vale um barril de petróleo? E ela muito assustada, assim, olhou pra mim e falou, poxa mãe, a senhora me venderia? Então eu virei pra ela e falei, não, Ana Paula, eu jamais te venderia porque mãe alguma vende o filho. A pessoa não se vende, a pessoa se conquista a outra com muito amor, com muito carinho e é o que a gente sempre te sentiu por você. Então jamais eu te venderia. A filha do seu Carlos, a dona Claudete, Ana Paula Arosio, aqui no Domingão. Ora, realmente se não fosse essa estrutura de família que você tem, você não teria sobrevivido. Sobrevivido no sentido de enfrentar aos 12 anos a pressão de ser capa de revista, de trabalhar desde as 5 da manhã até as 10 da noite, a pressão de enfrentar uma minissérie, vir aqui e fazer sucesso, está sendo provada toda isso. e inclusive saber superar uma tragédia pessoal, o suicídio de um namorado que você hoje tem consciência, que você foi tão vítima quanto, porque afinal de contas você estava envolvida num processo desse. Com tudo isso, você conseguiu se reerguer emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente. Por isso, nada melhor do que quando você olha para trás da tua vida e você sente, seja o depoimento dos professores, da amiga, de quem te descobriu, das pessoas que trouxeram você para a televisão, do orgulho que essas pessoas têm. E principalmente desses dois com essas mensagens, ó. A mensagem que eu dou para ela é fé em Deus e siga em frente. Eu sinto muito orgulho de você, por você ter se transformado nessa pessoa bonita por dentro. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter dado um presente tão maravilhoso que é você. O Brasil inteiro está curtindo um pouco aí da história de Ana Paula Lózio, uma das mais jovens e brilhantes atrizes da nova geração. Através de amigo, através do pai, da mãe, do irmão, fatalmente, através de uma figura que está vindo aqui que tem a impressão que é muito importante na sua vida. Arcos Palmeira! Você sabia todas as histórias, não? Não, não. Quer dizer, algumas coisas eu já conhecia, pelo menos eu já tinha me contado. Ela não contou para você que dormiu na escada, na sacada, essa coisa, não, né? Mas muito merecida essa homenagem, postoana. Ana é uma pessoa muito simples, que tem muita humildade no que faz.